Hey guys, tudo bom? E aí galera, hoje eu vim pro vídeo totalmente diferente Eu até nostalgia vendo esse vídeo No fevereiro de 2020, se eu não me engano Eu e o Gabriel, a gente tava basicamente começando a se conhecer e tudo E ele fez o que? Uma viagem pra Califórnia Quase um mês lá E eu vou abandonar em nada, né? Mesmo não indo com ele, eu pedi pra ele gravar todos os lugares que ele indo Pra gente conhecer e ficar um pouco dentro De como que é lá fora, porque pra quem não sabe eu nunca saí do Brasil Chegou aqui no Brasil, me mandou E eu sumi com os vídeos, não achei mais Aí esses dias eu tava olhando meus arquivos aqui do celular E eu achei todos os vídeos E é lógico que eu não podia perder a gravação, né? Mas lembra que a esperança é a última que morre Esse sonho vai ser realizado, deu indo pra fora Eu e o Gabriel fazendo a nossa viagem internacional Esse dia vai chegar Deixe nos comentários se você já foi pra fora, pra Califórnia, pra algum outro lugar Antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se você não é o seu canal Já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos E bora lá pro vídeo E vai ser mais ou menos 11 horas de voo Vou ver meu Harry Potter aqui E quando eu chegar eu filmo mais pra vocês O carro é bem pequeno, né? Graças a Deus Gente, acabei de chegar aqui em Los Angeles Eu tô num busão que vai levar a gente pra pegar nosso carro Vamos dirigir duas horas mais ou menos até San Diego Que é onde a gente vai ficar alguns dias São 7 da manhã e tá muito frio E eu tô de shorts Enfim O sol tá super lindo O sol tá super lindo E é isso Olha a treta Olha o esquilo Eu vou pegar Olha as inimigas É uma acroba Olha o trig Tá indeciso, tá indo lutando Olha lá, doidão Olha o unicorno É só um, galera Parece só dois Olha que loucura Olha, tem uma capivara ali As tratarugas Gente, eu tô indo agora pra Big Bear Acabou meu tempo aqui em San Diego A gente ficou um pouquinho mais de uma semana E eu tô indo agora pra Big Bear Lake Que é uma cidade aqui na Califórnia E cara, é muito frio lá Tá fazendo 7 graus agora Que é umas 2 horas e meia aqui de San Diego E talvez tenha neve Então vai ser bem legal se tiver neve Então é isso Tô filmando tudo pra vocês Acabei de chegar no hotel E olha essa vista É tipo assim, é absurdo Cara, olha isso que absurdo É muito linda Tipo, o hotel é de frente pro lago Fazer um tourzinho aqui Da nossa cabana É um lugar bem simples Aqui é o quarto Tem uma cadeira ali Duas camas de casal E ela é uma cabana Então não é nada demais Nada de outro mundo Espelhozinho Aqui tem o frigobarium Nem sei o que é isso Uma gaveta e sei lá Um lugar ali Aqui é o banheiro Inclusive, deixa eu desligar a luz Porque eu deixei a luz ligada Banheiro E tem esse negócio aqui de, mano De filme de terror Que as pessoas sempre morrem Atrás desse negócio Dá mal medo de tomar banho aqui Aí saindo aqui do quarto Tem a cozinha com a sala Aqui tem uma geladeira Um forno E ali tem um sofá E aqui a nossa mesa A gente toma café E tudo mais Mas tem uma vista Tipo, incrível Olha isso Uma vista linda pro lago Eu tô num filme Olha isso Todo mundo esquiando lá Aqui tem aquele negócio ali Que você sobe E aí você desce de bunda ali Não sei se vai dar pra ver E aí E aí E aí E aí Meu, aqui é super lindo, velho A gente pegou um lugar mais vazio Porque tava cheio de lugar pra estacionar E aqui é, tipo, incrível Tem um cara fazendo ali, ó Boneco de neve Vou tentar mostrar pra vocês Sabe, chapéuzinho Nossa, tudo, tudo Fazendo boneco de neve Tem todo mundo descendo ali Como vocês puderam ver Sou muito bom descendo, né Mas o lugar é incrível Super lindo Muito frio Mas é lindo Pô, mãe, tu pesou demais, cara Tá muito alto Marque só de Monterrussa E ele é muito legal Vai, Léo Roroso Olha, você ganhou a bola Vai, Pedrão Não dá pra ver, tá muito escuro Sobe de costas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso aqui é um banheiro, né? E aí, em senha, olha Aí, foi E aí, você abre Gente, chegamos aqui em Hogsmith, velho Tá difícil gravar duas crianças enchendo saco Quatro meses, velho Está llovendo café no campo, Juan Luís Lluvia Há que provocar la lluvia Cuidado com a câmera O água É digital O de cartão também se moja O de la camisa negra Wow Esta calle Do lado direito Onde está a carreta Terremoto E aí, em casa do lado esquerdo O dente E aqui, em frente do lado direito Mamacita Não contava com minha estruzinha Pois é, por isso, me explicado E o utilizado por mim E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.